Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Vini. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma breve explicação do que são alguns termos que a gente encontra muito na internet e principalmente no YouTube. É isso aí. Esses termos muitas vezes as pessoas não conhecem, então eles acessam um vídeo achando que é uma coisa, quando vão descobrir é outra. Então eu vou trazer para vocês o significado de alguns termos. Eu já fiz vídeos basicamente de todos esses tipos aí. Nós vamos agora então a uma breve explicação do que eles são. Nós temos aqui esses quatro tipos que a gente encontra bastante. Unboxing, Overview, Review e Tutorial. Vamos de um por um e resumidamente ver o que significa cada uma dessas palavrinhas. O primeiro então é unboxing. Como vocês podem ler aí, se quiserem ler melhor pausem o vídeo e leiam. Fonte é Wikipedia. É um termo inglês que se refere ao ato de desembalar novos produtos. Fazer vídeo de unboxing se tornaram populares no YouTube a partir de 2006, sendo que o primeiro vídeo a utilizar esse termo, um unboxing de um Nokia E61 datado de 12 de junho de 2006. A vantagem dos vídeos de unboxing é o fato de mostrar o produto, como ele vem produzido, sem adulterações publicitárias. Então é o seguinte, box é caixa. Boxing é encaixotar. Unboxing é desencaixotar. Entendeu? Então realmente a palavra unboxing significa desencaixotar, tirar da caixa. Alguém poderia ver, algumas pessoas dizem assim, tá, peraí, por que eu queria querer ver um vídeo, né? Mostrando alguém tirar o negócio da caixa? Isso não faz sentido. Claro que faz. Quando você vê uma propaganda de um produto, você vê uma propaganda que o fabricante quer te vender, entendeu? Ele vai fazer tudo bonitinho, tudo perfeito, né? É igual o Siri, funciona bem pra caramba, né? Funciona, então tá. O Bixby, então, melhor ainda, né? Então, na hora de vender, ele funciona tudo certinho. E quando você recebe... Ah, outra coisa. Por exemplo, McDonald's, você olha aquela foto. Nossa, o Big Mac é gigante, né? A hora que chega aquele sanduichinho que, pô, é uma vergonha, né? Então, pra não ter esse tipo de problema, você assiste vídeo de unboxing. Porque nos vídeos de unboxing, você consegue... Ahn... Eu falei Bixby, o meu Bixby aqui ativou. Eu não entendi... Então, o meu Bixby tá falando comigo aqui. Eu dei o comando pra ativar ele sem querer. Tá. Então, você assiste um vídeo de unboxing pra ver o que vem dentro da caixa certinho e... O que vem de cabo, de acessório, caso seja algum equipamento eletrônico, né? Caso seja algum game, você vai ver se vem também algum vale, alguma coisa dentro. Ou então algum... Algum bônus. Por exemplo, o GTA V do PS4 e Xbox One, ele vem com um mapa dentro. Um mapa físico, um papel... É... Um... Que pode ser desdobrado. Fica gigante. Interessante. Então, o unboxing serve pra isso. Pra você ver o que vem no pacote. Da maneira que vem embalado. Então, pra você saber exatamente o que você pode esperar na hora que você compra um produto. O que você vai receber. Beleza? O unboxing, basicamente, é isso. E tem gente que... Que confunde, dizendo que... Ah, mas não explicou nada sobre o produto, ou não sei o quê. O unboxing não é isso. O unboxing é tirar da caixa. Só isso. Explicação do produto, aí já vem um pouquinho do que eu vou falar no nosso próximo item. Overview. Overview não tem no Wikipedia. Se você procurar, não vai ter. Então, eu peguei isso aqui do Lingui, que é um dicionário eletrônico. Então, basicamente, overview. View é visão. Over é por cima. Então, é uma visão por cima. Basicamente, é isso que significa. E os significados que tem no dicionário. Visão geral, panorâmica, resumo, esboço, avaliação superficial. Então, é o seguinte. Muitos dos meus vídeos, eu coloco unboxing e overview. Porque eu tô tirando da caixa e tô dando um overview. O overview, o que que é? Eu digo, basicamente, resumidamente, o que que tem de recursos no aparelho. Como é que, mais ou menos, ele funciona. Conexões que vêm no aparelho. Como, no caso, de uma televisão que tem um unboxing no meu canal. Então, overview é isso. Eu tô mostrando as conexões, tô mostrando o aparelho. Eu não tô analisando a TV. Eu não tô testando ela. Eu tô mostrando por cima o que saiu da caixa e o que que vem ali. E dando uma explicaçãozinha sobre ela. Isso é um overview. Então, por isso que, normalmente, os meus unboxings, eles têm um overview embutido. Porque eu gosto de explicar o que eu tô tirando da caixa, em vez de puramente tirar da caixa. O nosso próximo item, ele já é um pouco mais completo. Esse é o review. Que, muitas vezes, as pessoas utilizam o termo review, mas o termo traduzido, pro português mesmo, seria resenha. Então, vamos lá. Wikipedia, de novo. Bom, está falando de uma forma bonitinha o seguinte. Peguei um produto, um celular, por exemplo. Eu comecei a testar. Testei os aplicativos que eu gosto. Testei os jogos. Testei a velocidade do aparelho pra desligar, ligar, pra instalar aplicativos. A velocidade pra internet, pra transferir arquivos. Pra ligar ele no computador e transferir arquivo do computador pra ele, dele pro computador. Enfim, esses vários testes. Todos esses testes podem compor um review. Uma resenha. Então, eu vou estar expondo os meus resultados. O que eu encontrei. O que eu achei sobre o desempenho. O que eu achei sobre o aparelho. Se eu gostei, se eu não gostei. Eu gostei disso, eu não gostei daquilo. Enfim, esses pontos. Então, isso é um review. É uma resenha. Entendem por que um review é algo mais aprofundado do que um overview? Então, essa é a principal diferença. O nosso próximo item, a gente encontra bastante na internet também. E esse, por ser bastante comum, eu acredito que vocês até já saibam o que significa. Mesmo assim, eu resolvi trazer, porque é outro tipo de vídeo que eu costumo fazer. E que, quem não sabe, já vai ficar sabendo. Fiz um vídeo aqui, quatro em um, né? É o tutorial. O tutorial, o que que é? Vamos lá. Wikipedia. O que que a Wikipedia diz? É uma ferramenta de ensino barra aprendizagem. Podendo ser tanto um programa de computador, quanto um texto. Contendo ou não imagens, que auxilia o processo de aprendizagem, exibindo passo a passo o funcionamento de algo. Ali não fala, mas pode ser também um vídeo, né? A palavra tutorial é derivada da palavra tutor, visto que o seu objetivo é ensinar. Tutoriais são muito comuns na informática, onde são usados para ensinar como programas funcionam e como podem ser operados por usuários iniciantes, ou ainda um programa ou texto contendo ou não imagens, que ensinam didaticamente como um aplicativo funciona. A palavra vem do latim tutus, proteger. Os tutoriais protegem o usuário das armadilhas do programa, ou resguardam a integridade do computador das investidas dos usuários mais afoitos. Nossa, falou bonito. O tutorial também pode ser entendido como um manual de instruções, aí sim, ou ainda como um passo a passo, para que um usuário, através de explicações mais simplificadas, chegue ao resultado que se espera dele. A escrita está na maioria das vezes no modo imperativo. Faça, desligue, ligue, coloque. O imperativo é isso, no sentido de ordens, né? Bom, basicamente, os meus vídeos de tutoriais é o seguinte, eu apresento um problema, né? Ou um problema a ser solucionado, ou um objetivo a ser atingido. Por exemplo, eu tenho um tutorial no meu canal, que eu digo assim, ó, meu no-break está com um problema no cooler. Agora eu vou mostrar para vocês como é possível trocar esse cooler. Apresentei um problema, e apresentei em seguida o vídeo com a solução, né? Como fazer, o passo a passo, ó, você tem que abrir aqui, abrir ali, entendeu? Ou posso também apresentar um objetivo, e o passo a passo para se chegar lá. Mas também pode ser um problema a ser solucionado, não que seja necessariamente um problema. Como assim? Já vou explicar. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu ensino vocês a fazer o desbloqueio do Wii U. É um problema eu querer desbloquear o Wii U? É, poderíamos considerar um problema, mas nesse caso é um objetivo, né? Não está um defeito para ser solucionado, é um objetivo, eu quero atingir aquele objetivo. Mas o objetivo e problema, muitas vezes, eles se confundem. Então podemos levar dessa maneira. Beleza, quero destravar o Wii U. O que eu preciso? Eu falo o que vocês precisam, quais são os programas que vocês precisam baixar. Muitas vezes eu deixo o link para vocês baixar. Quando eu não deixo o link, porque é algo que eu não posso deixar link, eu digo para vocês, ó, procurem no Google pela palavra tal que você encontra, entendeu? Basicamente eu dou os passos para vocês, do que vocês precisam fazer para chegar nesse resultado. Para conseguir as ferramentas necessárias e tal. Então, ah, você vai precisar do cartão SD, você vai precisar do programa tal, do programa tal. Vai precisar colocar o cartão no computador, baixar os arquivos, levar o arquivo para o Wii U, executar isso, executar aquilo e está feito, está rodando, entendeu? Então o tutorial é isso, basicamente é um manual mesmo, explicando como vocês devem fazer para atingir um determinado objetivo. Tem bastante tutorial na internet, por exemplo, ah, eu quero fazer um efeito tal no Sony Vegas ou no Photoshop. Podem procurar no YouTube, que já vai ter tutorial ensinando para vocês, passo a passo, ó, você vai ter que clicar nessa ferramenta, fazer isso, seleciona aqui, seleciona ali, arrasta e tal. Ele vai explicar direitinho o tutorial, o que você precisa fazer para atingir esse objetivo. Então basicamente é isso, o tutorial está ensinando você a fazer algo, beleza? É isso galera então, espero que com esse videozinho aqui eu tenha ajudado vocês, caso vocês ainda tinham alguma dúvida sobre essas quatro palavrinhas aí, a diferença entre uma e outra. Se tem alguma que eu não falei aqui, que eu não consigo lembrar agora realmente, e vocês não sabem ainda ou se confundem, deixem aí nos comentários que eu vou falar, que eu posso fazer um video novo e explicar para vocês. Se você gostou do video, se ele te ajudou, se ele te esclareceu qualquer coisa, deixem aí o seu like, compartilhem ele também, se você tiver principalmente um amigo aí que se confunde com essas palavras aí, é normal, tá? Principalmente quem é iniciante no mundo da informática, no mundo online, muitas vezes confunde essas palavras. Compartilha, né? Deixa a pessoa aprender um pouquinho mais, ajuda a pessoa a deixar de se confundir, né? Muito obrigado então se você assistiu aqui até o final, não esquece de ativar também, de se inscrever e de ativar o sininho de notificação, tá? Porque se você não ativa o sininho, o YouTube pode não te avisar que saiu vídeo novo no canal, e eu acho que você não vai querer perder vídeo novo, né? Então é isso aí galera, muito obrigado mais uma vez por ter assistido, e até a próxima! Falou! Tchau!